Vamos lá, então. O nosso convidado, ele é o caipira mais famoso e mais querido do Brasil. Nerso da Capitinga! Nerso da Capitinga! Ah, minha filosofia, parece eu lá, olha! Eu não sou muito feio, não, não sou muito feio, não. Não, você é um bom partido. É, tô vendo. Você deve estar cheio de mulher. Você tem namorada? Ô, eu vou me uma namorada todinha. Uma só? Uma outra menina com ela. Por quê? Eu enjoar demais, credo. Por quê? Ué, nossa senhora, nós lá em, né? Nós lá em, nós lá em, assim, na cidade, lá na fazenda, aí eu já vaso, né? Aí, como vai virar a mesa, dá giza. Rastam asas do meu lado, sabe? A da giza. É, rastam asas do meu lado. Aí, nós lá em, assim, rapaz, aí, conversa vai, conversa vem, né? Aí, o Giavazzo foi, voltou, pra buscar o saco, nós íamos trazer a rapadura também. Aí, ficou só eu e a da giza, né? Aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí, tinha um boi e uma vaca cruzando, né? Cruzando? Cruzando os dois. Cruzando, cruzando. Fazer bobiça. Fazer bobiça. Fazer bobiça. Aí, ela falou assim, o Niasso, como é que os animais fazem pra fazer bobiça? Eles não conversam, como é que eles tratam? Fica, gira, você é bobo da giza. A Fema, quando ela tá com muita vontade, ela solta um cheiro, chama-se cio. Aí, o macho parte pra esse centro, aquele cheiro e parte pra cima. É assim, o boi com a vaca, o cabrita com a brita, o porco com a porca. É verdade. A Vanessa, a Fema só do cheiro? É a som do cheiro. O macho nota o cheiro e parte pra cima? Vamos ver. A Vanessa, tem meia hora, nós estamos andando nessa estrada. Você tá com pobreza? Você tá com o nariz estupido? Eu acho que eu tava com o nariz estupido, ó. Não sei se é verdade, o pessoal faz fofoca dos outros, né? Falaram que você saiu da escola. Tá estudando lá no Nobral. Lá no Nobral... Aonde você tá estudando? No Nobral. No onde? No Braul, conhece? No Braulio? No Braulio? No Braulio. No Braulio. É. No Mobralio. É. Boa, você tava lá no Mobral. Otavo, Otavo. No Mobralzão. Otavo. Ah, eu dou um parecido ano professor, nossa, né? É feia, coitada. Nossa senhora. Digo, Deus, Deus, a feiura só tava na hora. Feia pra dar... Pergunto pra ela. É. Mas eu gostava de estudar lá, algumas vezes. Na hora do recreio, eles dava leite em pó pra gente, de merenda. Leite em pó? Leite em pó seco. Pra comer. É, na hora do recreio. Aí, aí a gente... Aí ficava uma mulher com tambor, 200 litros, assim, cheio de leite em pó. Aí ela tuchava o que era, nós passava com a boca. Aí ia tuchando leite em pó na boca da gente. Aqui, se o caboclo não tivesse muito guspe na boca... Que garrava no céu da boca da gente. Na hora do recreio, você não escutava um grito de menino. Ficava tudo quietinho. Ficava o silêncio. É bom, é bom. Meia hora em anjo do recreio, escutava a menina falando nada também. Ficava tudo quietinho juntando guspe. O recreio. Aí, foi, rapaz. Depois de dois anos de estar comendo leite em pó seco, eles descobriram se botar água vira leite. Mas ainda bem que descobriram, não é? Ô, 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 ô. Tá lá. Anderson, que história é essa? Do Zé e da Maria? Isso eu não entendi direito. Quais que eu saí da escola? Quais que eu saí? Mas por quê? Ah, tinha um rapaz lá, todo dia, na hora que eu chegava na escola, falei com o Titãozinho, Foi, Titãozinho, não quer estudar lá no Abralo mais, não. E por causa de quê? Falou, Titãozinho, eu não tinha que eu tenho. Tem dois títulos, Titãozinho e Zé Caulo. O Titãozinho e Zé Caulo. Eu ia chamar Roberto Caulo. Mas não sabia cantar nenhuma música, chamou-se a Zé Caulo só. É, a moindeira. Até dez anos, a moindeira esperou ver se ele ia aprender a cantar alguma música do Roberto Caulo. Não cantou nenhuma? Nem Lady Laura e saber cantar. A moindeira agora se chama Zé Caulo e se quiser. A moindeira falou. E ficou. Aí eu falei, Titãozinho, quer estudar na escola, quer a escola mais não, que tem um rapaz lá que tá de sacaneação comigo lá. Ele falou, o que que foi? Ah, todo dia, na hora que eu chego na escola, tem um rapaz perguntando se eu conheço o Mário. Aí eu pergunto a ele qual é o Mário, ele fala, ah, quem comia outra do armário? Ah, pô, você sacanagem. Eu não sou um armostro, ninguém me quer comia o ião então. É isso aí. Ele falou, não, Né, você tá de sacaneação. Eu falei, eu sei o que tá de sacaneação comigo. Ele falou, mas tem um jeito de se pegar e tá, mãe. Manhã você chega lá, não deixa de falar nada não. Pergunte se você conhece o luxo. Não quer perguntar você qual é o luxo, fala, quem é que botou nas suas coxas? Pronto. Você pega aí também. Boa. Eu falei, sim, senhor. Aí eu falei, vou treinar. Tinha acabado de imunizar, né? Fale, vou treinar. Loxo quer botar nas suas coxas, Loxo quer botar nas suas coxas. Conhece o luxo? Qual é Loxo quer botar nas suas coxas? Loxo quer botar nas suas coxas, Loxo quer botar nas suas coxas, Loxo quer botar nas suas coxas. Conhece o luxo? Não fala nada não. Você conhece o luxo? Treinei de manhã, de tarde, de noite. Aí de noite, na hora da janta. Vou jantar, na朝, garfada e outra pra esquecer, né? Loxo quer botar nas suas coxas, Loxo quer botar nas suas coxas, Loxo quer botar nas suas coxas. Você conhece o luxo? Loxo quer botar nas suas coxas. Loxo quer botar nas suas coxas. Aí no dia de manhã, 19, 5, 4 da manhã eu cheguei na escola e tô assim, Loxo quer botar nas suas coxas. Loxo quer botar nas suas coxas. Se eu parar de treinar aí, esquecer. Claro. Loxo quer botar nas suas coxas. Na hora que ele chegou perto de mim, aí eu falei, não faz nada não, você conhece o Loxa? Ele ficou olhando o Loxa pra lendo do Mário, eu falei, uai, ficou olhando o Mário. Pegou ele outra vez. Eu bobiei, eu bobiei. Mas você bobeia muito. Você bobeou lá que tá com o nariz entupido, bobeou de novo aí, né? É, eu bobiei. Mas você dá uma bobeada. Tinha dois velhinhos com viação, não falou pro outro. Dia dois velhinhos com viação, não falou pro outro, compadre, como é que chama que negócio que a mulher tem? Que é cabeludinho, quentinho, macinho, vemeinho, que não as gosta muito e que come terra. O outro foi assim, compadre, come terra? Que eu sei que a mulher tem, que é cabeludinho, quentinho, macinho e vemeinho que não as gosta muito. É perereca, mas não come terra, não come. Eu não come, só de mim comeu três fazendas. A gente come terra pra dar nada. Bobeia, cartão de crédito, fatamento. Essa é boa porque é verdade. Essa é boa porque é verdade. Ô, Nelson, você tem o sonho tranquilo? Você sonha muito? Ô, sonho. Tem dias eu não tô fazendo nada lá em casa, aí eu dromo só pra sonhar. Ah, é mesmo? Mas você gosta de sonhar ou é pesadelo? Não, sonho, sonho bom, sonho, sonho ruim. Todo dia eu sonhei que eu morri. Que? Eu morri. Eu morri, cheguei no céu. Ó, eu cheguei no céu, aí ó, eu cheguei lá. Ó, foi aí, São Pedro? Morri. Oxe. Vem cá, fica aqui no céu com o senhor aqui. Eu vou nem aço. Mas pra ficar aqui no céu, porque aqui é o céu, não é aqui não. O céu é lá de lá. Mas pra você ficar aqui no céu, você tem que passar na prova dos nove. Ó, vai agora com a prova dos nove. A prova dos nove é o seguinte. O homem tem mais costume. Então, nós vamos fazer a prova dos nove com você. Vai, noque, se você estiver atravessando essa ponte aqui, ó. O céu tá lá de lá. Vai passar três moças bonitas pra danar. Aquelas que dançam lá no Silvio Santos. Aquelas moças bonitas. Eu sei quem é. Eu conheço algumas. Né? Então, eu já vi também na televisão. Eu já vi de perto. Eu já vi. De perto? De perto? De perto. Você é bobo. Perto. De perto. Às vezes eu vou lá no Silvio Santos e elas estão lá. É. Então, daí, né? Aí, ele falou assim, noque, se você estiver no meio da ponte, vai passar três moças bonitas pra danar. Só se eu é, porque homem eu é, né? Tem mais costume. Passou óia na hora, né? Mas se você é, você vai cair naquela lama colenta lá embaixo, lá, ó. E o trem ruim vai levar você pro inferno. Primeira vez que você morre? Foi a primeira vez que eu morro. Então, eu vou com você pra te dar uma força. Foi assim, senhor. Aí, não é pra ficar em pé, não pode? Pô, fica à vontade aí. Então, aí eu fui. Aí, eu fui. Eu tenho que varar lá de lá. E tinha uma ponte lá de cá, que as moças iam vim. Se no meio da ponte, eu ia cair naquela lama colenta, o trem ruim ia levar eu pro inferno. Aí, ele falou assim, eu vou com você pra te dar uma força. Eu falei, sim, senhor. Aí, nós foi. Nós, só brasileiros, nós só precisamos proteger. Eu, que eu vou chovar lá de lá. Eu, 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 eu não vou viver nas moças. Rapaz. Noque chegou no meio da ponte, veio três moças bonitas, que as que dançaram nos seus. Aí, aí, rapaz. Aí, que aquece cabia. Aí, passeou toda a faceira, assim, ó. Aí, o vento, depois tinha um vento no cabia de aço. Aí, rapaz, meu, só que fazia terço. E eu falei, nossa, não posso olhar não. Se eu vou cair naquela lama, o colenta, o trem ruim vai pegar. E eu, ó, eu vou pro inferno. Aí, eu fui, né. Aí, não, o que eu falei, de verdade, eu falei, São Pedro. Ó, São Pedro. Eu passei, São Pedro. As moças passaram, não oi, não, São Pedro. Eu passei na palma dos nove. Aí, eu de lá de cá, aqui. São Pedro. Ó, São Pedro. São Pedro! O sol caiu, São Pedro. Ele falou, não, eu trupequei. Fé, trupecou bosta, né, rapaz? Não, a casa boa, passou o seu oiô. Ele falou, pois é, rapaz. Tinha uma que apareceu com uma sobrinha minha, quando eu morava na terra. Falei, pois é. Aí, o trem ruim vai pegar o senhor agora. Aí, eu vou levar você pro inferno. Aí, ele falou assim, não, rapaz, você podia me ajudar. Falei, o que o senhor quer que eu rumo? Chama o filho do homem? Ele falou, não, não, ele que me deu a chave. Tá certo. Eu pego esse vírus. É verdade. Ih, tava uma época de ruim de esse vírus. É verdade. Aí, eu falei, o senhor quer que eu rumo o quê? Fala com os anjos? Ele falou, não, os anjos é meus comandados, é o piado moral com isso. Eu falei, então, o senhor quer que eu rumo o quê? Ele falou, quer que você arruma corda pra mim? Aí, eu saí procurando corda, procurando corda, procurando corda. Aí, eu acordei, cara, sonho. Ah, viu? Boa! Mas, pelo menos, você arrumou a corda, mas acordou, né? Teve uma vez também, que eu sonhei também lá. Por quê? Eu sonhei com... Cheguei no céu, eu e o Gervais Gerardim. Aí, eu cheguei no céu, ó... Você sonha muito? Eu sonho, eu sonho. E aí? Eu tô forgado e eu sonho. Aí, eu droma. Aí, eu falei, eu sou... São Pedro, nós vamos ficar aqui no céu com o senhor aqui. Ele falou, mas vai ficar no céu, não pode pisar nesses patos aqui, não. Cinco mil patos. Se pisar em algum pato desse aqui, vocês vão receber um castigo pra toda a vida, pra toda a eternidade, por resto da vida. Foi esse senhor, e tava aí o Gervais Gerardim, né? Aí, convide o Gervais Gerardim, e os patos andando no meio dos pés da gente, os inocentes. E não pode pisar no pato. Não pode pisar no pato, aí tá perdido. Ia chegar um castigo muito ruim. Aí, foi o Gerardim, pisou no pato. Parecia uma mulher feia pra encardir. Nossa senhora. Aí, ó, pra passar toda a eternidade pro resto da vida, obedecer a ódio dessa mulher feia aqui, ó. Que castigo, né? Aí, eu falei, o Gervais, a gente tem que ficar espiado aqui. Rapaz, nós andando assim. Não é que o Gervais Gerardim pisou no pato? Ah, não. Aí, pareceu uma mulher mais feia do que aquela linha. Você viver pro resto da vida, pra toda a eternidade, com a mulher feia, obedecer a ódio dela ainda, Nossa senhora, não castigo o resto da vida. Aí, sumiu com aquela mulher feia. Rapaz, por fim, eu tava andando igual a estalto assim, ó. Fez esses patos, queria que eu piso nele. Ele vai ter que furar um buraco debaixo do meu pé, porque eu não vou, né? Fez bem. Fez bem. Aí, ele pegou a mesa pra aparecer, ó, uma mulher bonita pra dar nada. Gatias do Silvio Santos. Aí, chegou. Vim passar toda a eternidade com você, pro resto da vida, obedecer suas ordens. Falei, mas eu não pisei em pato, não. Aí, você falou, eu pisei. Parece que você tá muito desatenso. Vai ser o castigo, você... Parece que você tá muito desatenso. Agora, ô, 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 ô. Você, você... A gente ia apagar o avião, mas você veio pra cá de ônibus. E eu soube que na rodoviária, você encontrou um robô? Ah, eu vou contar. Do Zé Camarim. Ah, conta? Do Zé Camari. Porque essa eu não sei qual que é. Ó, o Ize, né? Essa eu não tô sabendo. O Ize, o Ize estava um mês pra casar com a Maria. Aí ele tava meio assim, sabe, já, doido pro trem, né? Eu vou, Mari, não dá pra nós, assim, fazer alguma coisa, não? Ela fala, ah, Zé, tô com vergonha, tô com medo, Zé, tô com... Ah, não sei, por que tem que ser bom, Mari? São umas pinceladas só. Umas pinceladinhas. Não mata, né? Só no miaço ali só. Não mata, não. Não miaça. É afroção. Ah, mas eu tenho medo de escorregar. Não, eu tenho treino. Eu seguro, não deixo, não. Ela fala, ah, Zé, a Maria, lá que você é boba. Ah, no mobia, nossa, tudo comprada. As alianças, o batistério, nossa. Os de comendo, correu tudo. Então, o que que você... Ela fala, Zé, então, vou lá, então. Aí chegou lá no pé de manga, ela foi, tirou a caixinha dela. Pendurou no gai da árvore. E ele ficou pelado sem roupa. Né? Não, que aí começaram no miaço ali. Aí a mãe dela, Maria. Aí falou, nossa, para, para, para. Para que a mãe está me chamando. Aí, foi embora. Foi embora. Largou a caixinha, pendurada no gai da árvore. E o Zé ali, pelado sem roupa e pela anel. Né? Aí ela foi. Na hora que chegou no meio do terreiro, ela falou, nossa senhora, esqueci minha carcinha lá no gai da árvore. E se eu chegar lá sem carcinha, perto da mãe, a mãe vai notar. Porque a mãe nota essas coisas na gente. Aí, como é que eu vou arrumar, hein? Aí, ela foi ver o Peri. Um baita de um cachorro desse tamanho assim. Peri, vem cá. Cheira aqui em mim. Ó o Peri. Aí o Guava lá e busca. Daí o Guava lá e chegou o Peri com o saco do rapaz na boca. Rapaz, tá lá quieta, rapaz. Fica horrível. Bubiou, é? Ué, bubiou, é? Bubiou. O Peri é bão de faro. É bão de faro. E você encontrou um robô na rodoviária? Ô, Dava, mas você não sabe, rapaz. O Titõezinho, tem uma tia minha, tia Santinho. Ela mora aqui no São Paulo. Aí ele falou assim, Niasso, o que é que o seu Giavaz vai lá no São Paulo visitar Santinho? Porque não adianta nós esperar a carta da Santinha porque ela não sabe escrever. E não adianta nós mandar a carta para ela porque ela não sabe ler. Tá certo. Então vocês vão lá e sabem a notícia dela, levam a notícia nossa e traem a notícia dela. Foi assim o senhor. Aí foi eu, Giavaz. Eu vou dar dinheiro para vocês, para vocês irem, dinheiro para votar, e vocês comerem alguma coisa, mas não perde tempo não. É chegar lá num pé e votar no outro. É drome e vota. Foi assim o senhor, Tõezinho. Aí nós veio. Nós é piemos na rodoviária. Falei com o motorista, foi o seu coelho? Nós queremos comprar passagem para nós votar amanhã para Capitinco. Ele falou, meu filho, na onde você apeia? Você não amunta, não. Eu falei, não, eu não compro passagem na onde então? Falei, lá no final, aqui você apeia. Você vai comprar passagem lá no final, lá no final. Tem um cachutinho, tem um rapaz que fica lá, lá atrás, no cachutinho, vende a passagem. E tem um buraco assim no vidro, assim, você passa o dinheiro que ia te dar o billete. Então, você, o que você vai arrumar? Primeiro, você dá o dinheiro, porque senão ele não te dá o billete, não. Boa. Falei, sim, senhor. Aí nós chegamos lá, Sompola, para Capitinco. Tem lá, escrevido lá, a placa. Sim. Aí eu falei, socorre, nós queremos embora para Capitinco amanhã, 6 horas da tarde. Eu falei, então vocês aprumem aí, porque tem que tirar o retrato. Aí nós aprumem aí, eu, Gervasso, ele tirou um retrato meu, tirou um retrato de Gervasso. Ele falou, agora vocês escrevem na formação de vocês aqui, nesse papel aqui, quem que vocês é que vocês vêm arrumar aqui e que dia que vocês vão embora. Eu falei, eu, Nias Capitinco, sobrinho Tõezinho, eu, sobrinho Tõezinho de Zé Caulo, esse é o Gervasso, meu primo, nós vêm visitar a Tia Santinha e amanhã nós vamos embora, 6 horas, no ano da Capitinco, 6 horas da tarde. Aí ele falou, então escreve tudo aí. Aí nós escreveu. Aí ele falou, passa o dinheiro, passa o dinheiro. Aí deu a passagem para nós. Ele falou, o ônibus espera na Reduviária, hein? Ele não vem disposto, ele vai largar você para trás. Aí chegamos na casa da Tia Santinha. Cheguei na casa da Tia Santinha, ela foi e correu para pegar frango para nós, ó. Será que ela está ruim? Saúde? Não, foi pegar frango para você. Porque frango corre para encardir. E ela correu, ela está bem, né? Aí foi. Aí bracemos, choremos, parente, né? Parente. Aí bracemos, choremos, contemos com as coisas, tudo, contei tudo da Capitinco. Aí dormimos no outro dia, de manhã cedo, nós bebemos café, é dado, né? Parente. Quando deu meio dia, eu falei, ó, não, vai ter que ir embora agora, porque o titõezinho marcou esse vício para nós lá, Tia Santinha. Não, vai ter que ir embora. Ah, achei que você ia ficar um mês. Um mês. Três dias já é anguco, feijão. Os primeiros dias é um franguinho. Depois é. Fizeram bem. Isso. Aí, rapaz, nós montamos dentro do ônibus. Rapaz, mas parece que, ó, parece que os carros sabiam que nós estávamos dentro daquele ônibus. Porque andava um bocadinho e parava. E tudo em volta, tudo carro pequeno. Aí, quando deu dez para seis, nós íamos embarcar seis horas. Dez para seis, cheguemos na Rio do Viário. Falei, já vazou, vamos correr, já vazou. Para voltar, para voltar. É, para ir pegar o ônibus. Aparemos no ônibus da cidade. Sim. Para ir pegar o outro que ia para Capitinco. Aí, nós está correndo. No meio da Rio do Viário, tinha um homem conversando com um rapaz de ilumino, assim. Que era sobra de ilumino. Que era assim, que passava luz, assim. Eu falei, só coisa. Você está conversando com esse homem de ilumino aí? Aí, você nem é homem de ilumino, não, rapaz. Ele é robô. Roubou. Foi robô o quê? Ele falou, não, não roubou nada, não, senhor. Ele é robô. Ele não é um ser humano, não. Ele é robô. Ele conversa com a gente. Ele tem um computador na cabeça e um computador na barriga. Ele conversa igual o que foram esses seres humanos. Eu falei, deixa eu conversar com ele. Deixa. Você pode conversar com ele que eu estou indo embora. Eu cheguei perto do robô, né? Ó, roubou. Ó, opa. Quer dizer que são conversas uns outros aqui, né? Ele veio conversa. Você é o Néas Capitinco, primo do Gervasso, sobrinho Tõezinho, sobrinho Zé Calo. E veio aqui no São Paulo visitar a Tia Santinha. E vocês vão embarcar agora no ônibus das seis horas. Fica o medo. Você sabe essas coisas de nós. Ele falou assim, noite, na hora que você chegou, você não foi lá para comprar passagem? Você não tirou o retrato lá? E escreveu a formação dos seis? Eu falei, pois é. Ele falou, pois é. Na hora que eu saio daqui, eles tucham um trem na minha cabeça. Aqui, ó, eu tenho inteligência artificial. Aí eles mostram o retrato, falou que o senhor Néas Capitinco, primo do Gervasso, sobrinho Tõezinho, Zé Calo. E vocês vão embarcar no ônibus das seis horas. Tinha suas informações. Tinha tudo. Tudo. Ele tem inteligência artificial na cabeça dele. Aí eu falei, quanto você ganha para você ficar falando essas coisas dos outros aqui? Ele falou assim, eu ganho uma carga de bateria. Falei, carga de bateria? Pensei, com grandes boas. Se fosse um pão de salame, né? Pão pelo menos. Um pão de salame, um pão com carne, né? Aí ele falou, não, bateria, se eu não for, eu não carregar a minha bateria, que esses tuchos estão aí na minha cacunda aqui, amanhã eu não verbo para conversar com você. O venta, quer dizer que você sabe por causa do retrato nosso? Ele falou, é. Foi, Gervasso, vamos passar de costa. Vamos passar de costa. Pois bem. Não, que não vai passar de costa. Como é que vai vir a filosofia nossa? Não vai saber que é nóis. É isso aí. Aí nós foi, passamos de costa, assim. Aí ele falou assim, O seu é o Néas Capitiga, Léo Gervasso, subiu em Tõezinho, subiu em Zé Caldo, veio no São Paulo visitar a Tia Santinha e você vai embarcar agora no ano das seis horas. Falei, como é que você sabe que nós passamos de cacunda para você? Ele falou, não, calma. A minha inteligência artificial na minha cabeça aqui, ó, ela roda a sua cabeça aqui, aí ela vai ver que é a mesma camisa, a mesma cara, a mesma coisa. Eita. Falei, quer dizer que você sabe que é por causa da nossa camisa? Eu disse, é. Gervasso, vou no baileiro, vou trocar de camisa. Aí a minha camisa, vai conferir com a minha filosofia. Boa, boa. Aí, ó, a sua também. Aí nós fui, troquemos. Aí, cheguei na piada dele e falou assim, vocês continuam sendo o Néas Capitiga, Léo Gervasso, subiu em Tõezinho, subiu em Zé Caldo, veio no São Paulo visitar a Tia Santinha e por causa dessa palhaçada perdeu 11h às seis horas. Diligência artificial. Para, não dá para enganar. Agora, ô, 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 ô Da Capitinga Oficial. Eu não quero que você perca o ônibus, então é melhor você correr para a rodoviária. Mas eu queria conversar com o Pedro Bismarck. É? É. Ele vem. Ele vem? Vem. Então eu vou te liberar para você não perder, porque você já perdeu um ônibus. Eu pedi. Eu não quero que você perca o de agora. Então quero te agradecer por ter vindo aqui, tá bom, Nércio? Foi um prazer. Chama o Pedro para nós, quando você estiver saindo. Vamos lá buscar, então. Nércio da Capitinga! Agora sim, o nosso convidado é um ícone do humor. Apareceu para o Brasil com o seu personagem mais famoso, Nércio da Capitinga. Quem não lembra dele na histórica Escolinha do Professor Raimundo? E este ano ele completa 40 anos de carreira. Chama ele de guinho. Rodrigo Muniz. Pedro Bismarck. E aí, Pedro Bismarck, você está bem, cara? Está demais. Que beleza, hein? O que eu trouxe para você? Pô, que legal. Olha só. É o livro do Nércio. Olha, As Aventuras do Nércio da Capitinga. Posso mostrar o livro? É, é o Gibi. Posso mostrar? Olha aqui, olha como é aqui o livro. É o Gibi, é o Gibi. É o Gibi. Está aqui, olha só. Está aqui, um gibizinho. Deixa eu ver aqui dentro, aqui. Mas que bonito, mas que bem feito, hein? Olha só. Mozart Couto é o... Muito bonito, muito bem feito. A cara é bom. Lúcia Martins e Toninho Dutra foram os que escreveram o texto. Os roteiristas. A historinha é... São causos do mundo. Não, é uma história toda. É uma graphic novel. O livro todo tem início, meio e fim. Tem. Mas está bem feito, hein? O desenhista é bom. Muito bom. Quem que é o desenhista? Mozart Couto. Mozart Couto. Ah, ele é bom. Eu sei quem é. Ele é bom. Muito obrigado aí pela dedicatória aqui. Obrigado. Olha, está vendo aqui? Vou guardar... Vou ler e guardar com carinho. Caprichadíssimo. Ô, 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 Nércio. Você está... Nércio? Não, cacete. Pedro Bismarck. Olha eu fazendo... Aposto que todo mundo na rua comete esse erro meu. Te chamam de Nércio na rua? Só Nércio. Nércio, Nércio. Enche o saco ou não? Não, eu não dissocio não. É? Porque a minha cara é muito limpa. Mas você não fala assim. Não tem bigode, não tem nada. É, é verdade. O Nércio é cara limpa. A cara do Nércio é a sua cara. Antes, quando tinha mais cabelo, ainda tinha o cabelo assim, né? Pode chamar de Nércio? Pode. Pode. E o Bismarck vem de onde? Rapaz, essa história é boa. Quando eu comecei, o primeiro que meu nome é Ademilson Pedro da Cruz. Ah, é? Não tem Bismarck? Não, minha mãe estava com depressão pós-parto quando botou esse nome em mim. Aí botou Ademilson. E eu em Muriáé, eu nasci em Muriáé, então em Muriáé, Ademilson, Dimilson e tal, Denilson e tal. Aí fui se ver o Exército. Aí tinha o outro Edmilson, eu Ademilson e aí pegou o dele Fernandes e pegou o meu, Pedro. Eu não confundi nós dois. Aí Pedro, 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 Pedro. Comecei a fazer o show em Juiz de Fora, Pedro Bis. Um produtor lá, colocou, vamos botar, não pode ser só Pedro, botar Pedro Bis. Aí tá bom. Quando fui pra escolinha, o Chico falou, como é que é o seu nome artístico? Aí eu falei, Pedro Bis. Ele falou, não, vamos mudar isso aí. Você vai chamar Pedro Bismarck. Aí eu falei, tá bom. Bismarck, por causa do Bismarck, jogador do Vasco. Sim. O Chico gostava do Vasco. Se ele fosse corintiano, poderia ser Pedro Viola. Podemos ter o Pedro Viola aqui agora. O Pedro Tupanzinho, no caso foi Pedro Bismarck. E ficou, e pegou. Olha só, e ninguém nunca te chamou de inércio na rua, você falou, é doutor Bismarck. Não, é doutor Pedro, nunca teve isso. Você tá fazendo, completando 40 anos de carreira. É, eu, um ano antes de eu sair do exército, em 84, que eu saí no ano de 85, no princípiozinho de 86 pra completar o... Faz o que no exército? Te tiro de guerra? Progredi na carreira militar, cheguei a cabo. Chegou a cabo? General, faltava um pulinho, né? E como é que você abandona... É que eu saí de Muriá, é que eu queria seguir carreira... Artística. Artística. E como eu, desde garoto, já era de contar piada, essas coisas todas e tal, eu criei o personagem no exército, brincando com os colegas. Já chamava Nerso lá? Não, não. Aí o personagem se chamava Denilso. Denilso. Denilso, que eu não tinha outro nome pra pôr. Mas o tipo do Nerso estava... Era de besteira, de molecagem. Era o jeito de falar, era o jeito de contar história. Aí o personagem já era roceiro, era o menino bobo da roça, que estava lá no exército pra dar tiro, pra aprender a dar tiro. Aquelas coisas de quartel, né? Aí eu pegava as piadas e os colegas iam contracenando comigo. A minha namorada também, final de semana, a gente ia pra casa das amigas dela pra eu ficar contando essas coisas. Contava piada como personagem. E eu fui fortalecendo o personagem de 81 até 84. Quando eu fui pro palco com ele, a primeira vez, eu já dominava a plateia. Porque eu já fazia pra 10, 15, 20 pessoas. O grande laboratório foi o exército. Foi o exército e com os amigos, né? Cobaias, né? Cobaias, que legal. Você saiu do exército, não saiu general, mas saiu... Humorista. Humorista. Aí, o último ano, que foi o ano de 85, eu já não concorria mais à escala de serviço. Porque eu tinha show sexto, sábado e domingo. Aí o major foi, quebrou o galho, e eu não concorria mais à escala de serviço. Estafeta não concorre à escala de serviço. Estafeta é responsável por documento, enfim, mensagens e tal. Coisa burocrática. É. Aí eu ficava por conta de documento. E ia pra rua pra resolver as coisas em banco. Que loucura, hein? Era meio o boy do quartel. É, o boy do quartel. Qual que era o seu circuito, antes de se projetar pro Brasil todo? Onde que o seu trabalho lotava, enchia, tinha o público? Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas. Porque a rede Globo de Juiz e de Fora, pegava até a posse de caudas, uma linha assim de 500 quilômetros. Sul de Minas. Sul de Minas. Aquela parte de cima ali. E justamente nessa época eu fazia terça e quarta lá. Quinta-feira eu tava fazendo Sul de Minas, Varginha, Três Corações. Aí nós recebemos uma ligação da Escolinha, convidando pra eu ir pra Escolinha. Aí não é que o empresário, o Guto, que era o meu empresário na época, falou, Pedro, eles estão chamando pra você ir pra Escolinha. Eu falei assim, ah, minha nossa, só pelo amor de Deus, vou ter que decorar texto pra danar. Essa é a maior oportunidade da vida. Ah, eu não quero decorar texto. Vou decorar texto, pelo amor de Deus. Ainda tinha que contracenar com alguém. Bater cartão. E com quem que eu ia contracenar? Chico Aní. Pelo amor de Deus. Pesou, pesou. Tô na água, né? Agora, como é que recusa? A maior oportunidade da vida. Não dá. Mas como é que o convite veio? Porque te viram na TV local? Não. A Escolinha saiu de quarta-feira à noite um quadro do programa Chico Anísio. Isso, eu lembro. Chico Anísio Show. Pra 5 horas da tarde. Aí, precisava de mais alunos, porque o programa seria diário. Exato. Aí, começaram a procurar personagens. Mas sabe que o Olheiro? Chico Anísio mandou Olheiros Regionais. Isso, isso. Aí, o Paulo Ghelli, marido da Sininha de Paula, sobrinho de Chico Anísio, que era diretor, ele tinha um amigo, o Zé Roberto, o Zé Budega, que morava em Niterói, que era programador da Globo Sati. Foi ser programador da Globo de Juiz de Fora. E, nesse tempo que ele trabalhava na Globo lá, uns dois anos antes, ele já me conhecia. Eu fazia nos shows em Juiz de Fora e região. Porque a Rede Globo de Juiz de Fora fazia agenda comigo. Hoje, show do Pedro Bias em tal lugar. Hoje, tal. estava na agenda cultural. Então, eu tinha muita relação, muito, muito contato com eles. E aí, o Faustão foi fazer o Domingão do Colinos, Caminhão do Faustão. Ah, tinha o Caminhão Colinos do Faustão. Eu ia ficar em cima das cartas, contando piada, entretendo o público ali, até o link chamar. O link para chamar para o sorteio. Você fazia o... Não, eu faria. Você faria o animador local até o link passar. Isso, isso, isso. Aí, fala, ah lá, está com o humorista Pedro Bias lá, o telefone dele é tal. Para mim, seria ótimo. Uma projeçãozinha local, bacana. Então, nós precisamos gravar um vídeo. Aí, eu gravei um vídeo com uma personagem que era um travesti, gravei um bêbado, e gravei o Nersa Capitino. E não fui chamado. O programa, o sorteio foi feito. Caminhão do Faustão não te chamou. Isso em maio. A fita ficou lá no Faustão. Aí, o Paulo Gué ligou para o Zé Roberto. O que tem aí? Tem alguém aí, humorista aí, alguma coisa? O que você possa mostrar para a gente? Ele falou, rapaz, tem um Pedro Bias aqui. O cara é engraçado, não sei o que. Manda um material dele para mim. Aí, ele falou, não, já tem o material dele, está no Faustão. Foram lá, pegaram, mostraram o Chico. O Chico mandou convidar, mandou contratar. Eita, eu fui na casa do Chico. Foi aí que ele trocou o personagem para o Pedro Bismarck. E aí, como é que chama o personagem? Eu falei, o personagem se chama Denilson. Eu falei, mas Denilson? O Denilson era o esperto e o Nersa é o bobo. Aí, agora, o Nersa é o esperto e o Gervásio é o bobo. É o imaginário. Tem que ter isso aí. São mais nomes de roça. Denilson é o nome mais urbano. É, o Wellington, o Wilson. Isso, é nome mais urbano. E o Nerso, o Nelson, dá para fazer? É Nerso para vacar. Nerso, exato. Aí, ele veio com a sacada, sabe tudo, né? Foi de Chico Anísio, a sacada do Nerso? Chico, Chico, é. E já tinha Capitinga? E o personagem veio de onde? Eu faço muita citação. Ah, Capitinga. Eu falei, tá bom, Nerso Capitinga. Joselino Babacena. É isso. Então, Nerso Capitinga. É isso. Muito bem. Aí, ficou. E eu fui... Aí, não fiz teste, porque o Chico já tinha visto a fita. Então, cheguei lá e não tinha texto para mim. A sininha de Paula falou, você vai ficar só aqui olhando o esquema de funcionamento aqui. e você não olha para as câmeras, não. Nem vou ter texto, né? Vou olhar para a câmera para quem, né? Era quase um trabalho de figurante no início. É, é por enquanto ali. O Sérgio Malandro saiu. O Chico... O Sérgio Malandro tinha saído e tinha muito texto porque tinha muita interferência. Ele... Toda hora ele entrava atrapalhando a aula, né? Aí, o Chico foi... Chama o Pedro lá. Aí, ô Pedro, tem esses textos do Sérgio Malandro aqui. Você quer? Eu falei, eu quero. Imagina, a maior oportunidade da vida. Lógico, né? Aí, eu fui... Aí, quando eu li os textos, eu falei, não tem nada. Eles dizem, não tem meu linguajado, não tem nada. É, o Sérgio Malandro é uma coisa, o Nerd da Capitinha é outra. Como é que você faz? Não é? Aí, ele falou assim, não, você pode mexer. Mexe nas suas falas. Na minha, você não mexe porque eu ponto eletrônico. 40 alunos. Lógico. Como é que eu decordo? Lógico. Aí, eu fui e mexi. Eu mexia nas minhas. A primeira vez que você apareceu, já foi uma sensação, eu lembro. A minha sorte, que a piada foi boa. Nada, mas o tipo, o tipo garante. Sim, ajudava. Mas, se não tiver final... É, se você não tem o final... Apoteótico, né? Apoteótico. É, o piada. Vamos relembrar o Nerson na escolinha. Cadê? Pedro. Mas foi um estouro grande. Eu lembro, você foi capa... Eu amava a revista Média. Média. Você foi capa da Média. Eu tenho lá. Você lembra disso? Eu amava. Eu sou comediante, entre outras coisas, por causa da revista Média que eu cresci assistindo. E você saiu na capa da revista Média. Falei, olha que legal, velho. É um burrinho, né? É, é, você está carregando uma carroça. É isso. Você não, o Ners da Capitinga. Eu lembro, estou colocando aí para o pessoal ver. Mas foi um regaço. Onde todo mundo ia, todo mundo queria o Ners da Capitinga, cara. Foi uma surpresa boa. Como é que foi o desgaste dessa época apoteótica do auge? Quantos shows você fazia por semana? Só a escolinha. Quantas escolinhas por dia gravava? Às vezes, por exemplo, o Chico não gostava de que, quando nós entrarmos de férias, ele não queria que reprisasse. Então, eu queria que fosse inédito. Então, gravava um monte de galinha. Então, vamos gravar cinco hoje, para a semana, e mais quatro para a gente guardar para as férias. E aí ia, e eu falava em todas. É, você tinha que aparecer. Você era um que tinha que aparecer. Eu chamava atenção. Tinha escolinha que eu falava três vezes. Na mesma escolinha. E o pessoal já falou, ah, o Ners já passou. Daqui a pouco vim aí outra vez. Para segurar. Tinha isso. Porque senão o pessoal queria ver só o final. Exato. Na hora que tiver, quase acabou. Aparecer o Ners me chama. Eu lembro. Aí perceberam isso, mas não, vamos botar ele para aparecer mais vezes. E isso, mais texto. Mais o quê? Decorar. Decorar. O que é decorar? O que é decorar? Pelo amor de Deus. Você esquecia muito? Não, eu floreava, né? Você floreava até lembrar. Eu tinha um recurso. Eu tinha um recurso para substituir. Então eu escrevi em cima da frase, o Niso que me deu esse toque. Niso Neto. Filho do Chico. Sim, sim, sim. Aí eu falei, como é que você decora, cara? Você tem alguma facilidade de decorar essas coisas difíceis aí? Eu escrevo por cima aqui. Aí três maneiras de você decorar. Escrevendo, falando, ouvindo, lendo, né? Visão. Escrever. A conversa está boa, Pedro? Eu vou fazer um intervalo rápido e a gente continua. Não sai daí. Valeu, bicho. Ah, vai se foda. Estamos de volta com ele. Está completando 40 anos de carreira. Pai do Nerso da Capitinga, Pedro Bismarck. Aí depois eu lembro que depois acabou a escolinha. Mas você fez zorra. É, e depois a escolinha foi para dentro do zorra. A escolinha foi para dentro do zorra? É, de 2000. Mas o Nerso teve um quadro solo no zorra, a sensação da escolinha. Sim. Eu fazia a escolinha e o Sherman me chamou para fazer... Paralelo, há algum tempo. É, mas a escolinha estava dentro do zorra e o Sherman era o diretor geral. Aí ele falou, se tem um personagem aqui, olha aí, rapaz, vê se você gosta. Aí o Inácio Coqueiro, diretor aqui, ele foi meu primeiro diretor. Para esse personagem. E aí ia puxar para o Nerso, só que o Nerso é casado. O Nerso da escolinha não é. Aí a relação da Candinha, marido, né? E defensor da família. Então vamos ver isso aqui. Aí o Inácio foi e deu aquela mexida. Nerso com a Candinha. É. E ficou um colosso. Abriu o programa quase três anos. 37 de audiência, ó. É. Hoje a TV não tem mais essa audiência que você falou. É verdade. Tem o Nerso com a Candinha aí? Ele era bravo, ele era bravo, defendia. A Candinha fez sucesso também. Quem que escolheu a Candinha? Você teve voz ativa? Não, não. Não, não. Eles escolheram lá. Mas que me cara boa. E ela não sabia. Ela não sabia. O que é que eu faço? Ela falou, você não pode tirar caipira, né? Você meia lerda, meia bobona, escolheu o Nerso para casar. Exato. Tem que ser meia tonta, né? Exato. É. Mas urbana. Boba urbana, né? Para dar o contraste. Para elas terem as sacadas que o Nerso não tinha. Exato. Porque aí você tem a dupla, você tem duas a mesma coisa. Faz do seu jeito, porque senão fica caricato. Então não vai ficar legal. Vai ficar forçado. E ela fez perfeitamente, igual a menina da cerca. Total. Colosso também, muito boa. Ah, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Mas você, se não fosse competente, chama, tinha tirado há muito tempo, minha filha. Você que é boa, disse isso. Depois você fez o seu Feliciano também. Miriam Martin. Cadê? Tem aí? Um abraço. Esse aí pegou muito. Muito. Morreu. Esse foi os 200. Morreu. Quantas vezes você falou morreu no Zona? Nossa. Fora os ensaios, né? Fora os ensaios, né? Agora, entre o... Eu lembro que você veio... Quando que você... Você ficou na Globo até... Até 2014. Não, mas eu lembro que... Teve uma época que você saiu da Globo, que você estava aqui. Foi em 93. 93. Eu estava falando para o Pedro ali no camarim que eu era moleque, eu era adolescente, eu devia ter uns 14. Um maloqueiro. Eu tinha matado aula, pulei o muro da escola, matei a aula, estava indo para casa, né? E aí eu passei em frente a uma escola chamada Iná de Melo, lá em Santo André. Aí eu falei, o que é esse ônibus aí? Falaram, esse ônibus está indo para o programa livre. Eu falei, então eu vou entrar. Eu nem era da escola. Aí eu entrei no ônibus, vim parar no programa livre. Era o Pedro Bismarck. Foi aquele dia que aí, gravou dois no dia. O primeiro foi o Pedro Bismarck, depois gravou com o Aritoledo, que foi onde eu contei uma piada e tal. Tem o dia do Pedro Bismarck no programa livre aí? Cadê? Eu queria saber se lá na roça dele ele já vê algum chupa-cabra lá. E o quê? Chupa-cabra. É a mais grande novidade, não é nova novidade. É isso aí, é bizda? Passou no Gugu ontem. Lá nós tira leite, não precisa coisar na copa-cabra não. Não, fiquei sabendo só. A gente tira leite e bebe no copo. Né? Esse dia, esse dia eu tava na plateia. E você chegou a fazer a praça é nossa aqui. Foi, fiquei um ano. Ficou um ano fazendo a praça. Tem o Pedro na praça? Cadê? Aí eu fui pegar açúcar, botei na minha caniquinha, né? Botei ali, lá na cabidinha o café já vem doce, né? Aí botei açúcar no meu, açúcar, 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 açúcar e tô bebendo. E o Gervás não botou no dele, não. Não botou açúcar no dele, não. Eu falei, bobo, tem que aprender sozinho, né? Não vou falar nada, né? Aí tô ali bebendo o meu. Cada golado que o Gervás dava no dele, era uma careta que vazia. Uma golada que trem fervia, nem maior gosto, sem fazer careta mesmo, né? Aí a moça tava assim, a moça regalada, assim, ó. E ele bebeu com a careta que vazia. Aí a moça falou, escuta aqui, eu sou diabético. Ele falou, não, eu sou do Capitinga, eu vim com o Nessa aqui, ó. Aí foi nos 90, depois você voltou pra Globo. 93. 93, você voltou. Eu cheguei a dar aula pra ele também. Como é que é? Era a escolinha do Dedé, sei lá, alguma coisa assim. Ah, na escolinha, porque depois teve outras escolinhas. Teve a do Gugu, teve a da Band. Isso, uma dessas eu tive a oportunidade de ser o professor, com ele, Paulo Silvino, nosso monte de gente. Eu não consegui... Provavelmente foi na Band que tinha a rodilla de professor, não? Que doideira, cara. Você já foi professor do Nerds da Capitinga, hein, Roger? Ai, você vê? É bonitinho, você é bonitinho também. Você é bonitinho, olha lá. Ô, Pedro, o pessoal te para na rua? Para. E pede pra você contar a piada? Pede, eu conto. Não tem problema não. E quando você está de mau humor? Então não, não pode não. É antipático. É mesmo? Ah, não pode. Às vezes eu estou de mau humor, os caras não respeitam. Ah, não respeito não, mas não tem problema não. É, você conta a piada? Quando é que eu vou me ver de novo? É. Eu fico pensando nisso. Aí você conta. Você tem uma piada preparada pra quando eu conto? Ah, umas três, né? Você tem umas três ali. Tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida. Então não, o velhinho, né? Conta uma piada pra gente. Conta uma piada pra gente aí. O velhinho, o velhinho estava deitado na caminha dele lá. Aí o negocinho ficou durinho, né? Aí a mulher dele falou assim, meu bem, vamos aproveitar. Aproveitar o quê? Vou lá no botiquinho mostrar meus colegas. A outra que o velhinho está lá deitadinho. Aí o negocinho ficou durinho. A velhinha entrou debaixo do lençol. Aí o trem murchou. A velhinha falou assim, ó, ele murchou. Quer ver? Claro, ele te reconheceu. Aí você conta essa pequenininha e sai. E sai. Pessoal, tchau, pessoal. Então me chamaram lá. Não, não, volta cá, Ness. Quer tirar uma foto de você? Aí tem que voltar tudo pra ver. Você participou do remake, aquele remake da Escolinha? Você participou? Eu fui, eu fui. Porque quem fez primeiro foi o Marco Luke. O Marco Luke fez o Ness. Fez o Ness primeiro. Aí depois quem foi fazer o Gui Santana. O Gui Santana. Aí perguntaram se eu não podia. Eu falei, claro, eu vou estar fazendo, imagina, homenagem. Você foi lá. Tem o Pedro no remake da Escolinha. Cadê? O Pedro, você tá na estrada? Você tá fazendo show? É, voltamos, né? Mas você ficou um tempo parado. Fiquei, fiquei. Nós ficamos... É, porque correria de estrada, né? Uma hora cansa. Uma hora cansa. E tem hora, depois de determinada idade, nunca ficou que você ganha dinheiro. É verdade. Aí você perde saúde e essas coisas todas. Aí gasta dinheiro pra ter saúde pra mim. Aí a conta não fecha. Aí a conta não fecha. Legal. Quem quiser saber sua agenda também, na rede do Ners da Capitinga, acha tudo lá a agenda, não é? Pedrão, obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Obrigado, foi um prazer. Lembrando aí, pessoal, segue lá, ó. Segue lá as redes sociais, Ners da Capitinga Oficial. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Pedro Bismarck, parabéns pelos 40 anos de carreira. Esse foi o The Noite de hoje. Muito obrigado pela audiência. Continue com a programação do SBT. Obrigado.